Item 25, processo 48.500-586-2014-10, pedido de reconsideração interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica em face da resolução homologatória 1727-2014, que aprovou o reajuste tarifário anual de 2014 da recorrente. Diretor relator, doutor José Jorosa. Senhores diretores, esse processo estava na pauta da semana passada. Em função do tempo, nós tivemos que retirá-lo e eu coloquei ele no bloco para que a empresa e os consumidores também pudessem ter ciência de qual seria a nossa intenção de deliberação. Tanto que eu não vou fazer a leitura do relatório, eu vou passar direto à fundamentação. Pergunto antes se a Procuradoria quer se manifestar. Ok. Então eu vou ali ao ponto no item 11, que a CNS solicitou em seu pedido de reconsideração que fosse feito um reajuste de R$ 1.345.193,67 na CVA DSS. Apurado na revisão, no reajuste tarifário de 2014, pois conforme nota técnica 1.4514, teria considerado na operacionalização do seu cálculo a dedução indevida do aporte da CDE nos termos do artigo 4º A do decreto 7.895 de janeiro de 2013, referente de competência de janeiro de 2013, não observado os valores de ajuste relativo à resolução do CNPE 3 e a inclusão indevida do total de ajuste. E aí, nessa tabela 1, que eu acho que ela fica bem clara, a empresa, os pedidos da empresa, então, ela tinha apontado um valor de R$ 1.400.000,00. A Anel, em seus cálculos, observou um valor de R$ 1.700.000,00 e ela está pleiteando essa diferença de R$ 1.300.000,00. Em análise quanto ao pleito, a Anel entendeu que o aporte da CDE de 2013, de fato, a empresa percebeu um direito de R$ 697.181,00, mas nesses ajustes em relação à CNPE 13, ela tinha, ficou uma diferença até negativa de menos R$ 372,74. Então, esse ajuste de alívio retrativo é o que está se considerando pela SGT de R$ 648,384,59,00, que é o valor que a gente entende que é devido e deverá ser considerado no reajuste da CNE, que vai ser deliberado nesse mesmo dia. Então, com isso, eu passo direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer o pedido de consideração interposto pela Companhia Nacional de Energia, em face à resolução homologatória de R$ 1.724,00, em maio de 2014, que aprovou o reajuste tarifário de 14 da concessionária para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento e, por conseguinte, reconhecer a avaliação na receita anual da concessionária de R$ 765.723,07,00, base do quinto dia útil anterior ao reajuste de 2014, a ser considerado no processo tarifário de 15, com a devida correção monetária pela avaliação da taxa Selic. E esse valor é composto da seguinte forma, de R$ 766.066,85,00, referente ao cálculo do CVA e ESS, em decorrente do estorno da dedução do duplicidade do aporte da CDA incompetente de janeiro de 2013, e de menos R$ 343,78,00, referente ao recalculo da CVA e ESS, em decorrente da consideração dos ajustes resultantes da reforma de ações judiciais contra os artigos 2º e 3º da Resolução CNPE 3, conforme consta do despacho número 234. E, além disso, indeferir o montante referente ao lançamento indevido no total de ajustes referentes ao alívio retrativo. CVA e ESS competentes de janeiro de fevereiro de 2014. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecido o pedido de reconciliação interposto pela CNE, face da resolução homologatória 1727-2014, que aprovou o reajuste tarifário anual daquele ano da concessionária, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, por conseguinte reconhecer a variação da receita anual da concessionária em R$ 765.723,07. E demais detalhes do voto do relator. Próximo item.